Muitas vezes é necessário desenvolver aplicativos que podem ser até mais complexos que o próprio jogo, principalmente quando estamos falando de level design. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre programação avançada MSX Basic. Eu sou o Renato Murta e este é o vídeo da segunda parte do programa que fiz para editar labirintos para o jogo que começamos no vídeo MSX Basic 12. Estou usando o MSX Turbo R no WebMSX. Vou carregar o programa, loadlabdev.bas. No vídeo anterior, vimos todo o código faltando apenas a rotina que salva o programa Basic com os dados dos 10 labirintos. Mas é necessário tratar os dados antes de salvar, detectar onde estão os pontos de virada para o IA, separar o mapa do jogo em mapa da IA e também criei um processo de validação de caminhos que tenta eliminar os caminhos sem saída do labirinto, que pode ser uma boa ajuda na hora de criar. Vamos partir de onde paramos. 37. Save Basic Program. Na linha 38, cria um arquivo no disco para gravar os dados, com o nome labirint.dev, e apaga o sprite do cursor de edição. Na linha 39, inicia um loop em S para processar as 10 telas. Base 5 é atualizado para o Base que apresentar a tela que está sendo processada, e imprime no local da contagem regressiva o número correspondente do labirinto. Linha 40, validando caminhos. Essa rotina verifica se existe um caminho sem saída e caso encontre, tenta resolver o problema. 41. A variável ER irá indicar se houve algum erro no labirinto. Inicia a varredura de um quarto do labirinto. PS calcula a posição na tela de acordo com a varredura. CS captura o valor do carácter na posição calculada. Se CS for 8, então encontrou uma parede. Não há o que verificar. Salta para a linha 47, que continua a varredura. Se não é uma parede, então encontrou um caminho e segue o programa. A variável PA registra quantas paredes tem em torno da posição calculada. For D conta de 0 a 3 para verificar as 4 direções. Seguindo a mesma convenção de direções que usamos no inimigo. VS calcula a direção para verificar os caracteres em volta do carácter que está sendo analisado. CV captura o carácter apontado por VS. Se encontrou uma parede, soma mais 1 em PA. Também usa um array DI para registrar o que encontrou nessa direção. Se é uma parede, é 1. Se é um caminho, é 0. Vamos entender a função do array DI daqui a pouco. Na linha 43, fecha o laço de D e verifica se foram encontradas nenhuma, uma ou duas paredes. Salta para a linha 47, que continua a varredura. Se não, existem 3 ou 4 paredes em torno do carácter analisado, significando um lugar sem saída. Se a parede acima for uma borda do labirinto, então o registro 0 no array de DI é marcado como "-1". Também, se a parede à esquerda for a borda do labirinto, então o registro 3 no array de DI é marcado como "-1". Agora, vamos entender a função do array DI. Cada registro de DI corresponde a uma direção e seus valores representam quais caracteres foram encontrados nas 4 direções em torno do ponto que está sendo analisado. Sendo que os valores são "-1", para a borda do labirinto, 0 para caminho e 1 para a parede. Se o programa chegou aqui, significa que o ponto que está sendo analisado está cercado de paredes e uma delas precisa ser convertida em caminho, a menos que for uma parede de borda do labirinto. Primeiro, R sorteia o número entre 0 e 3 e verifica se o registro R no array DI é 1. Se for, significa que é uma parede, então o programa o transforma em caminho e marca na variável ER que ocorreu um erro. Continua o programa, mas se o array DI no registro R não é 1, ou seja, 0 caminho ou "-1", borda de labirinto, então continua na linha 46 procurando uma parede para converter em caminho. Na linha 47, fecha os laços de varredura e no final verifica se ocorreu um erro no processo com R maior que 0. Se ocorreu, então reinicia a varredura até que nenhum erro seja encontrado. Agora vamos identificar os pontos de virada para o IA, identificando as curvas de 90 graus e as encruzilhadas, que marcamos para fazer o IA com o número 2 no labirinto. Mas agora a marcação será feita com o carácter 6 e será feita por código. Na linha 49, inicia uma nova varredura em 1 quarto do labirinto e captura em CS cada carácter da varredura. Se encontrar uma parede, salta para o encerramento da varredura. Na linha 50, zero registro de paredes encontradas, zero registro de erros encontrados. Faz a leitura em torno do carácter analisado nas quatro direções. Se encontrou uma parede, soma mais um em PA e faz ER igual ER mais D. Esse cálculo é muito importante. Na linha 51, fecha a leitura das direções. E se encontrou duas paredes, verifica o valor de ER. Mas por que isso? Veja bem, as direções são 0 para cima, 1 para a direita, 2 para baixo, 3 para a esquerda. Se para cima e para baixo forem paredes, então ER será 0 mais 2, que é igual a 2. Se para a esquerda e para a direita forem paredes, então ER é igual a 1 mais 3, que é igual a 4. Qualquer outra soma em ER resultará em números ímpares. 0 mais 1, 1. 0 mais 3, 3. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Portanto, se forem duas paredes e ER for 2 ou 4, é um corredor, não é uma encruzilhada. Se for encruzilhada, imprime o carácter 6 no ponto de virada, que no caso é o gráfico do inimigo. Fecha o laço da varredura na linha 53. Convertendo mapa em hexa. Até agora no jogo, o labirinto foi desenhado com strings e formado com 10 colunas de 8 linhas, usando os números 0, 1 e 2. Mas agora o volume de dados aumentou consideravelmente, porque são 10 labirintos, cada um formado por 16 colunas e 12 linhas. E ainda cada um terá duas versões formadas apenas com 0 e 1, uma versão para o mapa do jogo e outra versão para o mapa do IA. Passando isso para bytes, o mapa do jogo ocupa 80 bytes. Se for usar o mesmo sistema nos novos mapas, irão ocupar 3.840 bytes. É por isso que serão convertidos em números hexadecimais, pois um número binário formado de 16 algarismos contém apenas 4 em hexa. Dessa forma, os 10 labirintos ocuparão 960 bytes apenas. Na linha 55, prepara a dólar para ser a linha do programa BASIC. Inicia o looping de varredura das linhas. Inicia como vazias as variáveis M1 dólar e M2 dólar, que serão usadas para armazenar os dados dos labirintos. M1 dólar é o mapa do jogo e M2 dólar o mapa do IA. Então, inicia o looping de varredura das colunas. A variável PS calcula a posição na tela e CS captura o carácter na posição. Se o carácter for parede, adiciona 1 em M1 dólar e 0 em M2 dólar. Se o carácter for caminho, adiciona 0 em M1 dólar e 0 em M2 dólar. E, se o carácter for um ponto de virada, adiciona 0 em M1 dólar e 1 em M2 dólar. Faz CS igual 7 para atualizar o mapa limpando os pontos de virada. Perceba que tanto M1 dólar quanto M2 dólar estão sendo criados com o número de 0 e 1. Portanto, estão em formato binário. Na linha 58, atualiza todo o mapa espelhando. A linha 59 fecha o looping da varredura das colunas. Transforma a informação nas strings M1 dólar e M2 dólar de binário para hexadecimal. E adiciona em A dólar, M1 dólar e M2 dólar separadas por vírgula. Fecha o looping da varredura das linhas. Retira o último carácter da string A dólar, pois é uma vírgula. E salva A dólar no arquivo no disco. Fecha o looping das telas. Fecha e finaliza o arquivo no disco. E salta para a linha 35, que mostra o menu. O programa está pronto. Agora você pode fazer os labirintos e alterá-los quando quiser. Experimente alguns modelos incompletos e veja o que o código de validação pode fazer. Espero que tenham gostado dessa ferramenta de desenvolvimento. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma você não perde o desenvolvimento desse jogo e muito mais. No próximo vídeo, irei implementar os novos labirintos no jogo. Criar um sistema de fases e dificuldade crescente. Se der tempo, também farei uma mecânica do power-up. Não perca. Até lá.